Música A Comissão de Prevenção e Combate às Drogas aprovou nesta quarta-feira dois requerimentos de autoria do deputado Ismael dos Santos O primeiro prevê a realização de palestras e reuniões ainda neste ano sobre prevenção às drogas em escolas estaduais, municipais e em comunidades terapêuticas no Estado Já o segundo requerimento foi destinado a uma outra palestra a ser apresentada no dia 30 de março no município de Blumenau, na região do Vale do Itajaí com o tema A Mulher e o Drama do Álcool e das Drogas na Família e na Sociedade Presidente da Comissão, o deputado Ismael dos Santos, falou sobre a importância do combate às drogas feito a partir do trabalho de prevenção com jovens em Santa Catarina Mesmo saindo ainda da pandemia, mas já com o cronograma a todo vapor em especial atendendo a sétima e a oitava série, que não é atingida pelo PROERD e também o chamado segundo grau Então é uma população extremamente delicada, complexa uma população de adolescentes e jovens que estão em transição e que precisam dessa orientação E aí Obrigado.